Uma operação do Ministério Público prendeu nesta terça-feira 17 pessoas por crimes comandados de dentro do Presídio Central de Porto Alegre. A ação envolveu cerca de 150 agentes do MP e da Brigada Militar. A Operação Prefectos, prefeito em latim, investiga a ação de líderes em duas galerias do Presídio Central pertencentes à facção dos Manos. Foram cumpridos sete mandados de busca e 17 de prisão em dez cidades. A investigação desvendou um esquema de extorsão, ameaça, roubo, receptação, tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro. Além dos integrantes da quadrilha que já estavam detidos, foram presos suspeitos que atuavam nas ruas e companheiras dos envolvidos. Os líderes das galerias serão encaminhados a um regime disciplinar diferenciado. Essa quadrilha é conhecida pela alcunha de serem os Manos. Eles dominam a Galeria B do Presídio Central e a ação se deu basicamente entre seus líderes no segundo e no terceiro andar da Galeria B do Presídio Central. A maior barbaridade que eu vi é exatamente o que a gente passou a chamar aqui na promotoria das preferências. As mulheres destes presos, elas têm preferência na entrada. Elas chegam lá às sete e meia da manhã, às sete e trinta e cinco elas já estão lá com eles. Por quê? Porque se não estiverem, eles começam a ter alguma reação lá dentro da galeria. Em troca de proteção, os presidiários contribuíam com a facção através de depósitos bancários, aquisição de cartões telefônicos e exploração do tráfico de drogas. Os bares no entorno do presídio eram os que concentravam a maior parte dos pagamentos. Como não é possível o ingresso de uma quantia muito grande de dinheiro no presídio central, aquelas pessoas que têm parentes presos, que não fazem parte da facção, e essas pessoas têm que pagar para essa facção para terem segurança dentro do presídio. Então essas pessoas, elas não podem entrar com dinheiro, valor mais alto, no presídio central. Então elas entregam nesses bares esse valor e recebem uma pequena, enfim, um papel, como se fosse um comprovante, e esse papel é entregue então ao seu preso, ao seu parente. O parente entrega a quem ele tem que pagar, que por sua vez entrega a sua visita, que sai e saca o dinheiro. A SUSEP só vai se manifestar sobre o assunto quando receber uma notificação do Ministério Público. O programa Mobiliza de hoje discute o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, que alerta para os riscos de aquecimento do planeta nos próximos anos. Participam do debate o coordenador do Plano Rio Grande do Sul Sustentável, Francisco Milanês, o chefe do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Francisco Aquino, e o engenheiro agrônomo, representante da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, Celso Valdemar. O Mobiliza vai ao ar daqui a pouco, às 11h30 da noite, com reprise no sábado, às 2h da tarde. Uma iniciativa da Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul pretende facilitar o ingresso dos deficientes visuais no mercado de trabalho. Luiz está cego há pouco mais de dois anos. Após ficar um ano isolado devido à mudança, ele planeja se reerguer. Para isso, começou hoje a frequentar um curso de telefonia, call center e telemarketing para pessoas com deficiência visual, na esperança de conseguir um novo emprego. A deficiência é uma coisa brava, né? A gente fica sem... a gente fica por terra, né? Esse curso vai me dar a qualificação para o emprego que eu estou procurando, né? A telemarketing, né? A gente vai aprender a conversar, a gente vai aprender a falar. De acordo com o censo do IBGE de 2010, 49% dos deficientes visuais estão inseridos no mercado de trabalho. O número é inferior em comparação à pessoa sem problemas de visão. Falta dos empresários, das autoridades, uma conscientização do que uma pessoa com deficiência é capaz de fazer, de entender e deixar essa pessoa desenvolver o seu trabalho, dar oportunidade para essas pessoas, que eles vão ter muito sucesso e essas empresas vão contratar outros deficientes, com certeza. Porque falta quebrar esse paradigma de que deficiente é coitadinho. E deficiente não é. O deficiente estuda, trabalha, se forma, grau superior, enfim, passa em concursos. O curso tem duração de 180 horas e vai até agosto. O objetivo é qualificar os alunos para atuar como telefonistas, operadores de call centers e de telemarketing e assim inserir os deficientes visuais no mercado de trabalho. Segundo queixas dos próprios deficientes, eles relatam casos deles terem dificuldades de acesso ao mercado de trabalho porque eles concorrem com outros tipos de deficiências que não são tão fortes como a deles. Esse em específico é um curso de qualificação para deficientes visuais. De telefonia, call center e telemarketing. Por quê? Porque há uma demanda no mercado. E o deficiente visual, com certeza, ele tem essa sensibilidade e ele consegue facilmente atender esse tipo de demanda. Entrar na empresa até não tem dificuldade porque agora tem aparecido várias oportunidades para nós. Só que seria coisa assim de trabalhar numa empresa que vai ser conhecido sempre como o funcionário deficiente. E agora com esse curso de qualificação que a gente está fazendo aqui na Sergs aqui, vai ser muito bom por causa que vai nos qualificar para poder crescer na empresa. Interessados no curso, devem se dirigir à Sergs, na rua Vigar José Inácio, 433, no sexto andar, ou ligar para os telefones 3225 3816 ou 3028 9291. Assista depois do intervalo. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe.